Vídeo feito graças às lives em twitch.tv barra Vinicius Samba 10 e mixer.com barra Vinicius Samba Peço que me desculpe pelo áudio baixo que vai estar no vídeo, porém na live stream eu fui perceber muito mais pra frente que o som estava baixo e só vai ser o som normal a partir do segundo vídeo, então eu peço que me desculpem Eu editei da maneira que desse pra não estourar o ouvido de ninguém no seu fone de ouvido mas você põe no máximo que você vai conseguir me escutar com um pouco de esforço, então eu peço que me desculpe isso no segundo vídeo vai já estar voltado ao normal, ok? Curtam o vídeo aqui, eu pra baixo, depois eu refiro Ae rapaz Vinicius Samba 10 e clicar, senão eu não aceito E ai? Beleza Tava com face state ainda Temos nosso load in, top trade Óbvio Óbvio Será que tá a mesma coisa óbvio Tá bom Eu dou por igual, igual por enquanto Não pode estar esse fast state né cara Ah não tá mais Nossa Amulador muito bugado Na moral Não tem como Vamos lá Vamos lá Toma um cafezinho Tá, não teve nem aquela historinha que tem sempre no início Beberas interessante É totalmente o mod do jogo, beleza Meu querido príncipe Meu querido príncipe O que você tá fazendo aqui nessa... Ué Ué Você está indo pra cidade hoje, né Tá Eu sei que sangue rola Fala que é o real, né Tá Beleza Por enquanto tá a mesma coisa Mesma história que o O 1, né Nossa, os viados ficam meio cagados Nossa, o André é uma porcaria Eu consegui escondar no meu emulador Isso Deixa eu ver aqui minhas cartas Que eu não posso né Deixar de ver isso Hello Tom Vamos ver o que que vem aqui pra mim Eu tenho dois Temos dois school servos Basque em 7 Um 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 Essa carta é nova pra mim, não me dança. Tem feitas cartas. Falei isso, já sabia mais ou menos, mas não sei o que a minha conta. Certas cartas que eu tenho. O poder dessa carta é aumentado por 400 pontos, por cada fogo, cada carta tipo fogo você tem em sua mão. Da hora. Tornado verde, você não conhece também. Olha, que da hora. Nossa, os caras fizeram da hora o jogo. Esse é um ritual, o que? Parecendo o símbolo do ritual ali. Esse pássaro cria tornados com suas asas para atormentar suas vítimas. É um efeito ou o que? Esse eu não conheço. Samara, não é Samara, é Sanzar. Um fraco guerreiro que só vai fugir das batalhas. Claro, dos anos de ataque. Ele tá querendo fazer aquela forma que você consegue. Nossa, tá gostando do jogo. Os dois desses ali, né? Pô, ele podia ter um efeito com esse poder, né? Será que tem uma carta mágica que dá pra sumir? Card Ejetor. Parece o Magro Negro Fêmarly. Ou parece o filho do Magro Negro. A filha, no caso. Ofeito 1. Quando essa carta é jogada, ela vai aumentar o poder de todos os seus monstros, que é Magro, né? Por 500 pontos. Olha, é uns 3, né? Um gato de... Eu ia falar mulher. Mulher é... É outra coisa. Não esqueci. É a Cate ou a Card? A Card. Um gato de 3 homens. Quer dizer, um pequeno gato de neve, o que tem sorte, o que ele toca... Ele tem o quê? Tem o meu corpo... Como que é? Uma aura rosa, né? Poxa. Não tem nada especial. Mookie Mookie. Que da hora. É um anjo, ninguém sabe o que ele está achando disso tudo. Entendi. Eu não sei a fusão desse jogo também. Um real rápido animal, ele pula realmente alto. Olha lá, vou continuar aqui. Eu estou curtindo o que eu estou vendo aqui. No início de vídeo foi assim, eu vi tudo. Ele é o quê? Horus, eu não serve o Horus. Horus é o... Ah, eu vou falar que tem os monstros lendários nesse jogo. Efeito, quando essa carta é jogada, aumenta o poder do seu... Que é... Meshwars. Meshwars tá rindo, parece. Tá diferente. Que é bestas, guerreiras. Por 500 pontos. Ele tem 100 de ataque, 100 de defesa. Drill Barnacle. Essa coisa usa esse... Drill é... Tipo curadeira, né? Não é bem isso. Para atacar seus inimigos. Zero de defesa. Dragão. Totem Dragon. Esse pequeno dragão tenta... Smash é bater nos inimigos, usando seu corpo sólido. Harp Grill. Uma arpia... Tem ataque de arpia, tá? Uma coisa assim. Sorgen nós temos. Ele tá amarelo, Dark... Ah! Descrito o poder de mago? Nunca vi isso fazer isso. Unui o poder dos magos, essa porra, então. Já mudaram isso. Beleza, aqui é a lâmpada normal. Cyber Comando, efeito 1. Quando essa carta é jogada, aumenta o poder do... Gadeg Shoulder. Por 500 pontos. É um soldado... Gadeg Shoulder. Não vi ele aqui. É uma carta específica, então. Esse estranho... Gadeg Shoulder usa pra criar Grags Magnus. Tá bom. Já vi essa aqui no primeiro envio. Efeito 1. O que é que tem esse negócio de ritualzinho, cara? Será que tem ritual nessa carta? Quando essa carta é jogada, aumenta o poder de todos os seus anjos por 500 pontos. Temos dois desses. Grubição Ninja. Ele é da hora, mas fraco. Esse ninja controla o fogo com sua... O grande cartão. Deflamid. Peg... O que? Pegusus? Era pra ser o Pegusus? O modo pontil? Pequeno guerreiro que monta no... Grande Pegus. É bom de defesa, mas atacam o lixo. Ele fun... Porque é na cabeça de... O que? Flyle? Voa pelas... Pelos céus. Entendi. Olha esse equipamento que da hora. Esse tanque aumenta em 600 pontos o poder dos monstros que tem o... Ancient Gear dos seus anjos. Tipo... É isso. É muito fraco o Ancient Gear. Trap. Nice. Muito enchante. Quando o inimigo ataca e ele tiver um ataque de 500 ou menos, Ele é eliminado do jogo. É tipo armadilha de 1500. Tem no primeiro jogo. Ritual. Ué, mas não dá pra fazer fusão. Usa essa carta para ritual summons de qualquer ritual monstro. Pra fazer ritual de qualquer ritual monstro. Será que eu posso fazer qualquer ritual? Beleza, saímos com 40 cartas. Nossa carta mais forte é o Mamute. Mas deve ter umas fusões aqui muito loucas. Eu não sei se a história é a mesma, mas... Então... Vamos confiar que sim. E vamos lutar... Com o nosso primeiro inimigo. Vamos lá, é. Fui que ele ia me levar pra história. Fiquei com medo. Isso acontecer. Vamos duelar. Eu esqueci que salvar, né? Não sei se vou ganhar dentro. Mudaram pra azul as coisas, né? Interessante. O campo tem um olho. Tá diferente. Beleza. Temos besta fogo, besta e árduo. Pelo que eu me lembro, besta e fogo dá pra fazer uma... Temos uma... Polimerization. Tá. Besta e fogo dá combinação do YG1. Vamos ver nesse aqui. Uma fusão, mas... A gente vai ter que forçar atenção na fusão da máquina. Nossa, já puxou um... Dragão Angelical ali. Vamos ver. Puta, deu um guerreiro. Nossa, espero que eu não me arrependo dessa fusão. Nice. Morreram bem porque eu achei que ia ser, mas beleza. Deu certo. Fez um Flyman Tiger. Ah, tinha de chamas. Um Rápido do Mal com um temperamento muito ruim. Defesa zero. Beleza. Adeus, FireDraw. Porra, velho. O bicho já puxou uma carta de mil ali. Coisa mais absurda. Beleza. Acho que ele botou um anjinho ali. Inseto. Vamos testar água, inseto. Eu sei que tem uma fusão bem louca. Olha lá, deu. Haha. Que que deu? Nossa, velho. Dá a fusão de tudo aqui, mano. Morbem Graham. É um... É um... É um grande cartepilar. Que a gente não lembra como é que é. Mas tem a ver com inseto. É um inseto. Ele habita a neve. É isso. Eu acho que é isso. Bom, os atributos parece que são os mesmos. Os do Arjulistar. Se é um atributo, eu vou traduzir. Não tá com mais forte que eu não sei o que ele tem. Maga da Fé. Por que ele tá com mil de defesa? Não sei o que ele tem. Bom, tem. Vou fazer umas fusões bem loucas nesse jogo. Tem coisa absurda. Não aumenta a cor. Beleza. É muito mais água. Guerreiro e besta. O que que dá? Eu posso usar isso aqui? Não posso. Deu, guerreiro e besta. Caralho, velho. Que jogo louco. Dá toda a fusão. Gaia. O guerreiro branco. O cavaleiro branco. Caralho, que da hora. Um famoso guerreiro com... Um espetacular... Como é que é isso? É técnica, né? Em batalhas. Ele ataca com uma gigante suvata. Que louco, cara. Curibô. Curibô deve ser perigoso nesse jogo, hein? Não sei de nada, não. Caralho, que da hora o jogo. Gostei. É viciado no primeiro livro, é que vai gostar bastante desse jogo. Não tem qual. Que você sabe isso com o mago. Isso aqui aumenta o poder dos magos, né? Eu não lembro ainda dos efeitos de todo mundo. Tem efeito essas cartas. Não quero ver não. Ah, isso aqui faz parte de um ritual. Olha, tá? Negócio escrito de ritual. Vamos tentar usar a carta ritual. Vamos ver o que é que acontece. Travou? Travou o jogo. Gostei, gostei. Não, foi justo. Caralho, vou ter que começar de novo. Não é tão ruim assim. Quero ver outras cartas aqui. Também, foi começar com o buraco negro e deu nisso. Deixa eu ver aqui. Travou. Very hard. Não tem nem como dar service station. Pô, maneira. É um jogo, hein? Apesar desse crash que deu agora. Quero ver um novo deck e vou salvar essa vez. Viu? Baby Salfos. Que da hora. O inocente bebê de dinossauro. Ele não foi avisado. O poder não foi aqui, claro. O poder não foi achado. Beleza, o equipamento bem diferente é aquele... Ah, só 300 aqui. O equipe de dinossauro. Beleza, o Asterlang serve tanto para zumbi como para dinossauro, máquina e pedra. Ele tira o poder do... Água, peixes e... Aquele dragão aquático, seu espírito hiper. Esse zumbi usa seu grande... Quer dizer, seu foice, né? Para caçar suas víctimas enquanto rouba suas aulas. Esse pino ali tem 300 de ataque. Era o Kig. Parece um Mega Man essa porra. Pelo descrição também parece. O ritual do lado deve ser uma coisa, cara. Porque ele também não é possível. O Unifrog. Nossa, ele tem uma... Como é que se fala? Um chifre. Um pequeno, sabe como chifre. Ele vive em lugares... Lugares de latas. É. O que é isso? Zero, zero? Nooooh. Caralho. Essa carta no anime que é avassaladora. Mas ok. Mas bem, essa carta é algo para... O que? Equipes. Por todas as equipes. Ah, eu posso equipar qualquer coisa nele. Porque nem tem zero de ataque de defesa. Podia ter um efeito melhor. Eternal Hash. Isso aqui tinha no 1 também. Eliminava todos os zumbis. O que eu lembro, ele eliminava todos os monstros. Terra. Pedra, por causa. Bom. As cartas, cara. A maioria, assim. Tipo umas 30 cartas. Foi a mesma que a outra vez. Deixa eu ver como é que é o título. Foi a mesma coisa que a outra vez. Vamos ver se... Se agora muda alguma coisa. Se agora. Então quer dizer que o deck inicial... Para a OTA, hein? Gente. Vamos ver quantos que tem na livraria. 722 também. Vamos lá agora. Enfrontar aquela desgraça de novo. Vamos lá. Tudo que é possível de fazer de fusão, é possível fazer. Quero ver se eu tenho uma... Um risco de querer fazer mais que dois. Nossa, o Exode. Sasuke. É o Sasuke ali, velho. Samurai Sasuke. O Sasuke é ninja. O negócio do Samurai. Vamos tentar uma água com o Bessa que já dá do certo. Vamos lá. Ou não. Não tem diferença. Completamente congelado. Com a Bessa congelada. Que manda os Ice Beans. Que seria a... Laser de gelo. Tá lá. Vamos testar. Não tem batalha em 3D. Está enfrentando quadrado. Equipe! O que é? Travou. É difícil assim. Ficar travando o jogo. Nossa, ficou bem mais bonito. Esse aqui é bem diferente. A planta mágica de mandragola. Pequena planta que tem a habilidade de fazer mágica e se auto-extruir. Entende? O mago da biologia. Opa! Ele tem o símbolo da ritual. O misterioso e prestigiado. Criação de um resultado de... Da último avanço da biotecnologia. Skullcracker. Eles vão acertar com seus inimigos. Com um grande extremo. Travou de novo, cara. Quando dá equipe ou magia, trava o jogo. E aah! Golem! Deus! Golem! Formado por pequenas pedras. Pedaço de pedra. Vai lá! Trava o jogo! Oh! Esse é o que? Travou. Ah, esse crash que eu falei. Ia usar uma magia... Triste, cara. Tristeza. Aí, agora... Ah, tem que criar uma pasta chamada Bios. Quer dizer que não tem nenhuma pasta de Bios.